Olá, começa agora mais uma edição do programa Cidade Mais. E hoje o programa está super especial. Temos um Otávio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas esperem que daqui a pouco a gente mostra quem é ele. Porque agora vamos aos destaques do programa de hoje. Acompanhamos a assinatura de contrato entre a Rede MS e Cicred. Para a realização da corrida Rota das Estações. E também o sorteio da promoção Sonho do Carro Zero Kilômetro ABV. O Dr. Rattori fala sobre a importância da mudança de hábitos para um estilo de vida saudável. E nosso notável é um super-herói que dedica tempo e amor para levar alegria a quem mais precisa. Fique com a gente. O Cidade Mais está no ar. Oh 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 Unigrã. Somos os melhores. Somos Unigrã. Era uma vez um menino que, por acaso, muito por acaso, estava em uma sala de cinema. Sim, o por acaso é porque aquele menino vinha de uma família humilde e ir ao cinema estava fora de sua realidade. Mas ele estava lá e assistiu a um filme que marcou a sua infância, o super-homem. Que homem era aquele capaz de salvar o mundo cheio de poderes especiais. Mal sabia aquele menino que, tempos mais tarde, ele seria o super. E também iria liderar uma liga de super-heróis capaz de levar amor, carinho, transformação às pessoas que mais precisam. Meus amigos, é com muita honra que o notável do programa de hoje é o Super da Liga do Bem. Super! Seja bem-vindo ao programa Cidade Mais. Obrigado pelo convite. E para mim é uma alegria estar aqui em Dourados também e principalmente poder compartilhar um pouco dessa história do nosso trabalho com vocês. Então vamos começar a contar sobre esse trabalho. O que é e como surgiu a Liga do Bem? Acho que como todas as coisas especiais e maravilhosas da vida, nada é planejado assim, né? Eu sou fã do Superman desde os cinco anos, como você falou. E eu gosto de falar para as crianças que eu sou um dos Supermans, porque existem vários Supermans, cada um com habilidades especiais. E há cerca de seis anos atrás, quando eu preparei a minha festa de aniversário, e claro, eu coloquei o termo do Superman, e as pessoas falavam que eu parecia muito vestido com ele, eu guardei essa roupa e aí no dia das crianças, em 2013, eu falei, cara, eu vou vestir com essa roupa do Superman e eu vou fazer uma visita para as crianças da ACC. Eu já vinha de um trabalho dentro da ACC, já participava com a ACC, mas nunca lá direto com as crianças, nem como Super. E aí quando eu chamei amigos para me ajudarem nessa tarefa, vamos juntar pipoquinhas, gibizinhos para fazer alguma coisa para as crianças, eu vou me vestir de Super. A galera falou, poxa, posso ir também de Robin? Posso ir de Mulher Maravilha? Posso ir de tal herói? E aí a gente improvisou alguma coisa, minha roupa já estava pronta, mas eles, alguns, colocavam apenas uma camiseta, uma calça jeans e ia. E aí a gente viu o encantamento das crianças. Para você ter uma noção, a gente marcou a primeira missão para a gente ir lá no CETOI, que é um setor de tratamento oncológico infantil, era para a gente fazer isso de manhã, entregar os kits e ir embora, mas choveu de convites no mesmo dia e na tarde nós estávamos em outro hospital e à noite nós estávamos em outra instituição. Eu fui voltar para casa umas oito horas da noite, assim, extremamente cansado, mas com a alma transbordando. Realizado. A Liga do Bem, então, existe desde 2013? Desde outubro de 2013. Ela nasceu literalmente no dia 12 de outubro, foi o dia das crianças. E por que a Liga do Bem usam fantasias e personagens de super-heróis para o trabalho de vocês? A gente tem o costume na Liga de chamar a nós, não de fantasia, mas de uniforme, porque a gente encara isso com uma seriedade tão grande do nosso trabalho que ele se torna uma parte de nós, né? E a gente percebeu que é uma maneira da gente ter um acesso às outras pessoas, sabe? A gente consegue chegar muito mais próximo por causa dessa roupa que a gente usa. E você quebra aquela barreira, quebra o gelo, e depois você pode se aproximar mais do paciente, você pode, de repente, ajudar ele a carregar esse momento tão difícil que ele está passando, trocar sua experiência, porque, afinal de contas, a gente está fazendo isso há seis anos, né? Alguns de nós que estão mais antigos. Então a gente já viu muita coisa e a gente pode passar também as nossas impressões, né? Mostrar que ele não está sozinho. Além da visita para as instituições, a Liga do Bem tem mais alguns projetos no decorrer do ano? Eu acho que é exatamente como na historinha de heróis. Você tem um planejamento, mas aí surge uma necessidade e o herói vai fazer aquilo que seja necessário para que aconteça uma transformação. Então, toda sexta, sábado e domingo, nós estamos trabalhando em toda a rede pública de hospitais, abrigos e asilos de Campo Grande. Nós temos uma agenda. Só que fora isso, surgem casos especiais. E aí a gente abraça casos especiais. Por exemplo, a gente faz parte de uma campanha muito grande junto à CCMS, que é o MEC Dia Feliz, que acontece em agosto. Nós vendemos os tickets, arrecadamos o lanche para essas crianças e depois o dinheiro é revertido para a CC. Depois nós temos uma outra campanha, que é essa que nós vamos fazer aqui em Dourado, que foi o Natal, né? A gente arrecada brinquedos. Esse ano nós tivemos, esse último Natal, nós tivemos uma arrecadação de 5 mil brinquedos e eles foram entregues na cidade de Dourados. No outro ano foi em Corumbá, no outro ano nós fomos para o Sertão do Nordeste. E sempre que a gente vê a necessidade de alguém e a gente pode ajudar nisso, a gente está lá. E quantos super-heróis vocês são hoje? A Liga do Bem, eu lembro que a primeira ação, aquela que a gente contou lá no início, eram 12 pessoas. Estão os 12 ainda? Não, dessa leva nós temos 3 pessoas daquela época, que estão assim, no primeiro ano, digamos assim. Mas hoje nós somos 240 membros e todos são personagens diferentes. E existe alguma história marcante nesse decorrer de 5 anos, né? 6 anos que vocês visitam as instituições. Tem muita, muita, muita mesmo. Eu estive conversando com alguns amigos da Liga, falei que assim, se Deus pudesse me dar um presente, eu gostaria que na minha velhice eu não perdesse essas lembranças que eu colecionei durante esse tempo. Eu já vi histórias de superação, eu já vi histórias de muita dor, mas ao mesmo tempo de muita resiliência, eu já vi pessoas que me inspiraram a me tornar um ser humano melhor. O que te mais marca nesse seu trabalho, na Liga do Bem? Eu acho que ele me faz, as experiências que eu vivo, eu falo agora como super-man, eu acho que cada membro da Liga vai ter uma experiência mais particular, mas ele me faz colocar os pés no chão, ele me faz entender que essa vida é muito passageira, porque eu, em especial, lido com pacientes muitas vezes que estão muito próximos ao momento final da vida deles. E isso me faz entender a importância da minha vida e o que eu quero fazer dentro da minha vida. Porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não são relevantes. E quando eu conheço um paciente e eu vejo que ele está num momento muito delicado da vida, ele me mostra que naquele momento ele quer resolver tudo, ele quer aproveitar tudo, ele quer resgatar tudo que ficou de mal. Então eu aprendo com isso e penso assim, poxa, eu também preciso me inspirar e dar valor para as pessoas que estão ao meu redor, dar valor aos pequenos momentos que eu tenho de alegria, e também entender que os meus momentos de dificuldade, eles também são momentos de crescimento pessoal. Eu acho que isso é o legal, quando você faz um trabalho assim, você começa a ter uma visão mais profunda do que é a vida. Que notável, mas inspirador, não é mesmo? Mas já já nós voltamos com o restante dessa entrevista, porque agora nós vamos conferir as dicas do Dr. Rattori sobre saúde e performance. Fica aí! Fala, mestre! Dando continuidade ao quadro Performance e Saúde, eu estou aqui com o meu amigo, Weasley Duarte, instrutor Mastermind, que vai falar com vocês sobre uma doença que acomete grande parte da população brasileira e mundial, o diabetes. Como que uma pessoa jovem, bonita, bem-sucedida hoje, passou por essa dificuldade e agora está nessa situação muito melhor. muito melhor que antes. Vamos lá, Weasley, com você. Doutor, a diabetes, ela me pegou de muito, com muita surpresa na minha vida e no auge dos meus 28 anos, eu desenvolvi para um nível de estresse muito alto, mas não era só o estresse. Além do estresse, eu estava com a vida muito desregrada de alimentação, um consumo excessivo de refrigerante e, pior de tudo, não dormia direito, trabalhava excessivamente. Eu tinha acabado de assumir uma empresa para começar a trabalhar, sair de uma posição de funcionário e comecei a ser empresário naquela ocasião. e vieram várias situações ao mesmo tempo e, de repente, eu comecei a perder a visão, beber muita água, comecei a perder peso e foi realmente desgastante. A primeira coisa foi parar no hospital, né? Eu só sabia o que tinha, mas eu ia parar no hospital. Fiquei internado e recebi a grande notícia que eu estaria diabético e aí isso me acompanharia para o resto da vida. E o primeiro desafio, o primeiro que eu tive que superar foi o desafio mental, né? De saber que eu precisava cuidar de mim, aceitar a deficiência do meu organismo, a falência do pâncreas, né? Que não produziria mais insulina, no caso. Isso mesmo. Então, pessoal, vamos lembrar daqueles S da regrinha do Raturi? Ele passou por isso, ó. O S de sabor, então, que estava com uma dieta totalmente desregrada. Sono, S de sono, sono muito dificultoso devido à grande quantidade de trabalho. Outro S que ele citou, o estresse, né? O estresse, ansiedade. O outro estresse, sedentarismo. Não estava tendo tempo para fazer atividade física, né? Que é muito importante não só para a saúde corporal, mas para a saúde mental. E agora, depois de tudo isso, ele tem a sabedoria para equilibrar todos esses fatores de sua vida e ter mais um S, o sucesso. É, o sucesso veio depois de todas essas falências, né? Vamos pensar assim, a falência dos órgãos. Eu tive falência financeira, tive falências em relacionamento. Tudo devido ao desenvolver dessa diabetes. E aí, tudo colocava desculpa na diabetes. Colocava, não fazia as coisas nem boas nem ruins por causa da diabetes. E aí, teve que, sim, eu tive que passar por alguns processos. O primeiro, realmente, foi superação mental. Saber aceitar a doença, saber controlar o estresse. E aí, quando eu falo de saber, eu precisei de treinamentos. Além do treinamento nosso, que nós fazemos, né? O Mastermind, que é algo que muda a mentalidade, que faz com que nós enxergamos a vida de um outro, de uma outra perspectiva, sobre outras lentes. Também tive que buscar outras maneiras de enxergar a vida. E hoje, me sinto muito saudável. Hoje, na verdade, eu estou muito mais saudável do que quando eu tinha meus 30 anos. Eu estou hoje próximo dos 40, estou com 39 anos. Eu fico feliz quando eu me olho no espelho. Fisicamente, eu estou bem. Eu estou mais disposto, eu sinto mais energia. Eu superei muitos desafios. Mas o primeiro, eu tive que superar o sedentarismo. Eu tive que cuidar da minha saúde. Porque não adianta ter nada se não tiver saúde. O principal é a saúde. Lembrando, pessoal, que o Weasley é portador de diabetes e faz uso de insulina. Ele não aceitou aquele diagnóstico como uma sentença de morte, mas uma superação. Ele transformou a vida dele para melhor. É isso aí, Weasley. Obrigado pelo sujeito de vida. Valeu. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor. Seja o Negrão. Sabe quando tem alguém que entende você? Sim. Se crede. Aqui a gente entende o que você quer e precisa. E oferecemos as melhores soluções financeiras para isso. Com taxas justas e um atendimento de quem dá valor para a sua vida financeira. Vem para o Cicrede. O Cicrede e a Rede MS de Televisão assinaram nesta semana o contrato para a realização da 4ª edição da Rota das Estações, considerada o maior circuito de corrida de rua do Estado. Com a assinatura desta parceria, o Cicrede passa a ser realizador da corrida juntamente com a Rede MS. Senhor Celso, qual a importância para o Cicrede em realizar a corrida Rota das Estações junto com a Rede MS? Primeiro, nós estamos muito, muito felizes em poder fazer essas parcerias. Tem o sétimo princípio do cooperativismo que fala de interesse pela comunidade. E quando nós conseguimos, através de parcerias, com os meios de comunicação, como é a Rede Record, nós ficamos muito felizes, temos uma certeza absoluta de que mais um sucesso está por ser alcançado durante esse evento. Esse interesse que nós temos pela comunidade é exatamente fazer esse tipo de evento, onde as pessoas possam participar, onde a família possa participar, onde nós possamos ter resultados no campo da sustentabilidade também para as pessoas que participam e para toda a comunidade. Tenho certeza que será um grande evento, estamos muito felizes com isso. Ulisses, hoje foi assinado esse contrato, dessa parceria entre o Cicrede e a Rede MS, em que o Cicrede soma para este evento da Rede MS Rota das Estações? Ah, eu acho que ajuda em tudo, né? O Cicrede é uma grande empresa nacional que tem um espaço, tem um renome aqui no nosso estado, em tudo. Eu acho que todo mundo já viu o Cicrede em algum evento que já foi feito, eles patrocinando, apoiando ou realizando junto. Então, ter a marca Cicrede junto com a gente só me traz mais segurança, que a gente está no caminho certo, que a Rota das Estações já é o maior circuito do estado e está credibilizado na cabeça do Suma Tugrossense. Tanto que até as próprias empresas já estão entendendo isso, né? O Cicrede tem o cuidado de sempre estar envolvido com a comunidade e entendeu que a Rota das Estações não é só uma corrida para o atleta profissional, mas também uma corrida para todo mundo, é para o Suma Tugrossense. Por isso que a gente viaja o estado inteiro, levando esse percurso. E eu acho que junto com o Cicrede a gente vai conseguir fazer maior, melhor e garantir o sucesso que a gente já vem tendo todos esses anos. Fala aí um pouquinho para nós sobre a programação da Rota das Estações 2020. Então, essa é a grande novidade desse ano, né? A Rota das Estações vai superar até as estações do ano e a gente vai ter seis etapas. Então, isso é uma grande novidade. A gente, além das tradicionais Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, esse ano a gente está levando a Rota das Estações para Bonito e para São Gabriel do Oeste também. Então, conseguimos abrir esse leque e garantir que mais Suma Tugrossense tenha acesso a essa corrida com a gente. O primeiro circuito será em Campo Grande, no dia 15 de fevereiro. E em Dourados, a corrida já está marcada para o dia 9 de maio. Para participar, o atleta poderá optar pelos percursos de 2, 5 ou 10 quilômetros. E para o Cicred, regionalmente, qual a importância de ser apoiador de um evento como este? Como o Cicred se preocupa especialmente pelas comunidades, então, no Mato Grosso do Sul, onde nós temos uma forte participação junto à comunidade, desse empreendimento financeiro através da cooperação, a parceria que nós temos com a Rede MS realmente é muito forte. E não tenho dúvida que esse trabalho vai levar muita cultura, muita participação e saúde para a população que participar. Por isso, convoco e conclamo a todos que venham participar de todas as etapas do circuito do Mato Grosso do Sul. A Rede ABV realizou na semana passada o grande sorteio da promoção Sonho do Carro Zero Quilômetro. O evento reuniu clientes, gerentes e representantes do supermercado e foi realizado na loja ABV da Joaquim Teixeira Alves. Nesta campanha, o ABV sorteou dois veículos Fiat Mobi Zero Quilômetro, contemplando dois clientes de Dourados e Ponta Porã. Os sortudos foram Claudiana Gonçalves Cordeiro, cliente de Ponta Porã e Júnior César de Lima, de Dourados. Em 2019, o ABV realizou três campanhas promocionais, com dezenas de prêmios, incluindo vale-compras, três cruzeiros marítimos, R$ 50 mil em certificados em barra de ouro e dois carros zero quilômetro. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor, seja a Unigrã. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já pensou o que vai fazer daqui a algum tempo? Estudar é sempre a maior e melhor possibilidade de garantir conquistas. Com 43 anos em Dourados, a Unigrã é a melhor instituição a oferecer ensino superior no Mato Grosso do Sul, levando isso para o Brasil e o mundo. São mais de 70 mil metros quadrados de área construída para oferecer laboratórios, tecnologias, inovação e professores qualificados que preparam os acadêmicos para o mercado de trabalho. A Unigrã está presente em mais de 150 cidades no Brasil e em 13 países no exterior, ofertando cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, com aulas 100% pela internet. E para quem não tem tempo de ir nas aulas todos os dias, mas acredita que o contato com o professor é fundamental, também possui o ensino semipresencial, em que o aluno vai ao polo, tem o material impresso e aulas via internet. Estude com quem oferece qualidade, seja o melhor, seja o Unigrã. Sabe quando tem alguém que entende você? Sim, se crede. Aqui a gente entende o que você quer e precisa. E oferecemos as melhores soluções financeiras para isso. Com taxas justas e um atendimento de quem dá valor para a sua vida financeira. Vem para o se crede. Voltamos agora com o nosso notável de hoje, que é o Super da Liga do Bem. Super, e conta para nós, o que vocês vieram fazer em Dourados? Então, a gente já desenvolve um trabalho em Campo Grande o ano inteiro. Vários projetos lá dentro, várias visitas. E a gente começou a perceber que seria muito interessante a gente conhecer outras cidades do Brasil. E também a gente poder levar essa alegria, esse nosso trabalho da Liga, inspirar pessoas de outras partes do nosso país. E eu tenho um Dourados na cabeça já faz um bom tempo, sabe? A gente recebe notícias de Dourados, eu conheço pessoas de Dourados. As pessoas falam, poxa, vocês podiam ir lá para Dourados? Seria legal se vocês fossem. E aí a gente conseguiu uma agenda, acho que o universo conspirou para que desse tudo certo. E a gente veio para Dourados para fazer a nossa campanha de Natal. Então, nós viemos para cá com 5 mil brinquedos. Vamos distribuir em algumas comunidades carentes específicas aqui. E é justamente o nosso objetivo. Lembra daquele menino que você falou que foi inspirado? Nós queremos inspirar outras crianças. Nós estamos trazendo brinquedos bonitos para levantar a dignidade dessas crianças, para que elas recebam um brinquedo e elas sintam que elas têm valor, que elas merecem o que elas têm. Se elas acreditarem nelas, acreditarem de que elas têm capacidade, que elas merecem algo melhor, elas podem muitas vezes reverter a situação que ela existe e se transformar num cidadão de bem, um cidadão inspirador e de repente ajudar outras pessoas. Esse nosso trabalho aqui em Dourados, especificamente, é para inspirar pessoas, para que elas sejam heróis, muitas vezes da própria história dela. Super! Qual o sentimento de se trabalhar num projeto como este da Liga do Bem, no qual trata o ser humano naquele momento que ele está mais frágil, com maior dor? Primeiramente, a gratidão. Eu sinto muita gratidão por Deus ter confiado em mim essa tarefa. E ele também é principalmente de me questionar sobre o mundo. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente precisa analisar muito o que a gente está fazendo aqui e principalmente a gente planejar para um futuro, que a gente sabe que pode ser um pouco incerto, mas a gente se planejar para esse futuro sobre que tipo de coisa que eu quero para a minha vida. Que marco eu vou deixar nessa terra, porque nós não vamos ficar ninguém aqui. Mas como que as pessoas lembrarão de mim? Ou melhor ainda, o que eu contribuir para tornar esse mundo melhor? Porque pessoas más, infelizmente, elas existem. Mas eu acho que o mais triste é quando pessoas boas, elas estão de braços cruzados e não estão fazendo nada para ajudar esse mundo a melhorar. Acho que se a gente inspirar pessoas a se unirem, a fazerem o bem, a olhar para o lado, a olhar para o seu vizinho, quanta gente que tem um vizinho do lado que sequer sabe a situação que ele vive, você poderia ajudá-lo. Tantas crianças que precisam de alguém que incentive a estudar, que não tem um material escolar adequado ou que estão passando por um problema sério em casa, você poderia fazer diferença na vida delas. Se as pessoas boas tomassem atitude e elas se comprometessem a fazer o bem, o mundo certamente seria melhor. Na visita de vocês aos hospitais, eu fiquei sabendo que o sucesso não só com as crianças, não. Dizem que os adultos também ficam bastante empolgados com a visita de vocês. Conta aí para nós como que é. A gente percebeu, na prática, porque quando a língua começou, a gente também achou, né? Olha, o foco vai ser crianças. Mas a gente percebeu que a criança, se ela não estiver sentindo dor, ela consegue administrar muito mais a situação dela. O adulto, ele fica remoendo. Ele fica pensando na casa, nas contas que ele tem. Ele fica pensando sobre o sofrimento que ele está passando. Então, eu acho que acabamos entrando nesse filão. Quando eles veem o super-herói, eles voltam para a infância. E voltando para a infância, a gente consegue pegar o link para levar uma outra conversa com ele. E, de repente, a gente deixar a vida dele mais leve. Na verdade, a gente vai levar o remédio que ele precisa. Se ele quiser falar da doença, tudo bem, a gente conversa. Ele quer falar sobre a espiritualidade dele, a gente vai conversar. Ele não quer falar sobre nada disso. Ele não quer pensar sobre isso. Ele quer rir, ele quer esquecer aquele problema. A gente vai levar esse remédio. Cada paciente tem uma característica própria. Então, acho que o herói tem que estar muito preparado para poder ajudá-lo naquilo que ele precisa. E você sabe, as pessoas costumam dizer, nossa, vocês são pessoas muito boas, porque vocês ajudam muito os outros. não funcionam muito assim. É uma troca. A gente não vai lá só para dar amor. Às vezes, a gente recebe muito mais amor. Você não imagina o carinho, o amor que a gente recebe. Quando a gente sai do hospital, eu, no início, quando comecei a fazer esse trabalho, pensava que eu sairia triste por ver tanta doença, por ver tanta gente sofrida. E eu pensava assim, mas se eu ficar com medo de ir para esses locais, quem vai atender essas pessoas? Se eu estivesse doente, eu ia estar sozinho também, porque ninguém queria me ver. Daí você chega lá e você percebe guerreiros, sabe? Você vê crianças bem pequenas que estão passando por momentos muito difíceis, que estão assim com um sorriso no rosto, que estão inspirando a gente a fazer coisas melhores. Você vê adultos que estão passando, sabe? Tipo, amputou uma perna, vai amputar outra perna, ele está sorrindo para você e está dizendo, olha, amanhã eu vou levantar e vai dar tudo certo, eu vou virar esse jogo. Então, nós, voluntários, somos os grandes beneficiários. E é por isso, Evânia, que eu acho que é importante essa entrevista, essa conversa, para as pessoas que estão assistindo o seu programa, para que elas se questionem sobre o que eu posso fazer para tornar o mundo melhor. Porque você acha que você vai estar só doando. Você é o grande beneficiário de tudo isso. Às vezes recebe mais, né? Muito mais. A sua vida vai mudar, a sua perspectiva vai mudar. Agora, é claro, se você está indo para fazer um serviço voluntário, para te dar aquilo que te sobra, você ainda não está preparado para fazer. Você tem que encarar o serviço voluntário como se ele fosse o emprego mais importante do mundo, que ele exige a sua maior dedicação. Porque se você dá o seu melhor, o universo vai te devolver da mesma forma. Tem gente que está no nosso grupo, e eu não posso garantir que eles tenham tendo as mesmas experiências que outras pessoas que estão, mas que estão engajadas. Exatamente. Que chega no hospital de corpo e alma, né? Ali acontece a transformação. Então, ele muda vidas, esse projeto. Mas ele muda principalmente as nossas vidas. Super. Vamos ao ping-pong notável. Eu vou te falar uma palavra e você me responde com a primeira que vier à sua cabeça. Vamos lá? Combinado. Liga do bem. Amor, carinho e atenção. Voluntariado. É dedicação total. É você dar o seu melhor, não o que te sobra. Um sonho. Eu já realizei. Projeto da Liga do Bem para este ano. Eu acho que a gente atende chamados, como nos quadrinhos. Então, o chamado que vier, que Deus nos dê força e determinação para cumprir. A Liga do Bem tem algum lema? Amor, carinho e atenção. E com este notável, inspirador e que muito nos motiva a fazer o bem, a gente encerra o programa Cidade Mais de hoje. Mas continuamos conectados nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Foi um prazer estar com vocês. Uma ótima semana e até a próxima! Música Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Corpal. Inovação e credibilidade em tudo o que faz. E Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran. Inovação e credibilidade em tudo o que faz.